Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à última unidade do livro. Na última aula nós falamos sobre a questão dos migrantes refugiados, deslocados, requerentes de asilo e asilados políticos e tudo isso referente aos continentes americano e africano. Então vamos iniciar falando das migrações americanas. Para isso a gente vai utilizar o livro didático a partir da página 45 como apoio. O ideal seria que vocês pegassem o livro para poder acompanhar essa aula, tá bom? Apesar de eu ter o livro aqui e ir passando para vocês poderem acompanhar, tá? Tem alguns mapas que são importantes que vocês olhem no livro esses mapas, tá bom? Bom, vamos lá. Falando dos migrantes americanos, tá? O fluxo dos latino-americanos para os países europeus, principalmente para os Estados Unidos, tem sido o maior fluxo. Ou seja, esses países, principalmente os Estados Unidos, tem aproximadamente aí 46 milhões de migrantes aí compondo seus habitantes, tá? Entre os países que compõem o maior número de cidadãos emigrados, ou seja, que saíram do seu país, é o México, tá? Que é o segundo maior emissor de migrantes aí pelo mundo, tá? Ficando atrás apenas da Índia, tá? Embora a maioria disparada aí dos imigrantes mexicanos viva nos Estados Unidos, desde a crise econômica de 2008, se espalhou aí pelo mundo no ano seguinte, o número de mexicanos acabou retornando para o México, ou seja, superando o número de imigrantes, tá bom? Então, a gente sabe que na fronteira dos Estados Unidos com o México existe um corredor migratório extenso, tá? E por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que tentam migrar para os Estados Unidos não são mexicanas, são pessoas aí de El Salvador, Honduras e Guatemala, tá? Esses países aí têm um alto índice de violência ligado ao crime organizado e por isso as pessoas buscam aí um lugar onde elas possam ter mais tranquilidade. A gente tem um mapa aí do lado dos deslocamentos forçados em 2016 dentro do continente americano. A gente tem o círculo que está representando a quantidade da população e as cores aí que vão representar os refugiados requerentes de asilo retornados e deslocados internos, tá? A partir da análise aí desse mapa, a gente percebe que a Colômbia acaba se destacando pela maior quantidade de deslocados dentro do próprio território, tá? Isso ocorre por conta de uma guerra civil que há no país, que tem grupos de guerrilheiros, milícias que são contrárias ao governo atual, tá? E que na verdade se enfrentam aí há mais de 50 anos. E em 2016, o principal grupo de milícia, né, que existe dentro do país, que é a FARC, sigla para Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinou um tratado de paz. Então, desde 2006, a violência na Colômbia vem diminuindo por meio desse tratado de paz, ao contrário do que vem ocorrendo aí nos países da América Central, onde o índice de violência só vem crescendo, tá bom? O quadro de refugiados solicitantes de asilos retornados no continente não é tão grave como na África, como a gente vai ver aí nas próximas páginas, tá bom? Vamos falar das migrações internacionais e o Brasil, tá? Em 2017, o Brasil aprovou uma nova lei, tá? Que tem como fundamento uma abordagem mais humanitária a estrangeiros, tá? Ao contrário do que ocorreu em boa parte do passado nacional, hoje a proporção de imigrantes entre brasileiros, ela é bem baixa, tá? Então, a gente tem 0,3% da população, menos que 1%, tá? Então, é uma proporção baixa, ainda mais se a gente for comparar a outros países americanos, como os Estados Unidos, onde quase 15% da população é composta por imigrantes. Ou até o Canadá, em que 22% da população é composta por imigrantes, tá? Bom, conforme alguns dados de 2015, tá? Cerca de 65% dos imigrantes no Brasil estão concentrados nos grandes e médios centros urbanos da região sudeste, principalmente em São Paulo. Além dessa região abrigar a maior parte de imigrantes, também abriga 40% de toda a população do território brasileiro, tá? Além disso, essa população de imigrantes que existe no Brasil, em sua maioria é composta por pessoas mais jovens, mais qualificadas, tá? Cerca de 33% aí desses imigrantes têm ensino superior, tá? Então, há uma média aí que ultrapassa aí o dobro da média nacional, o que é bem interessante no caso. A gente tem até uma foto ali na página 46, né? Que é uma empresa que acabou contratando aí vários trabalhadores haitianos em 2015, uma forma de eles terem um trabalho e ajudá-los, né? Então, o Brasil, ele passou por um aumento do número de solicitações de imigrantes entre 2010 e 2015. Por quê? Nesse período, a gente acolheu 79 nacionalidades diferentes, porém, a maior parte desses requerimentos aí, né? de asilo dessas pessoas ou de refúgio, é o Haiti. Então, o Haiti, em disparado, é o principal solicitante, tá? Respondendo aí por bem mais da metade dos casos, por conta de uma situação de instabilidade política que eles vêm passando, tá? E que existe aí desde 2004. Além disso, também, as coisas ficaram muito pior para os haitianos em 2010, quando houve o terremoto lá, tá bom? Ah, professora, mas por que o Haiti, né? Bom, gente, não sei se vocês se lembram, mas nós vimos uma matéria falando sobre a questão do Brasil ter liderado uma missão de paz da ONU no Haiti, tá? Então, o Brasil prestou os serviços de ajudas e passou a ser visto como um destino mais viável para esses imigrantes haitianos, tá? Esses haitianos, na maior parte das vezes, para chegar ao território brasileiro, eles entravam pelo Acre e acabavam se dirigindo aí para as cidades da região sul do país, ou seja, para os grandes centros urbanos em busca de oportunidade. Já a partir de 2016, as imigrações haitianas começam a diminuir, tá? E uma outra onda de imigração tem início aqui no Brasil. Dessa vez, uma grande remessa vem da Venezuela, por meio da fronteira do país com a Roraima. Com Roraima, tá? Desculpa. Mais especificamente na cidade de Pacaraima, tá bom? Essas pessoas, elas vêm fugindo da crise econômica e política que existe no país. Então, milhares de famílias acabaram se mudando para as cidades de Roraima, em especial Boa Vista, tá? E, diferentemente dos haitianos que saíram de lá do Acre e vieram para a região mais ao sul do Brasil, os venezuelanos acabaram optando, tá? Por ficar mais próximo da fronteira com a Venezuela, tá? Por quê? Por uma preocupação de que, se o país voltar a melhorar, as situações ficarem melhores na Venezuela, eles têm a intenção de voltar, diferente dos haitianos, tá bom? Então, essas ondas migratórias de refugiados, solicitantes de asilos, elas vêm se mostrando para o Brasil um grande desafio, tá? E, especialmente, a partir de 2014, tá? Quando houve a recessão econômica que se estendeu até o ano de 2017. Daí, como uma forma de lidar com esse grande número de refugiados aqui no Brasil, tá? Foi criado um tipo de acolhimento, que existe somente no Brasil, tá? E a gente vai chamar esse tipo de acolhimento de visto humanitário, tá? Essa prática facilitou a entrada de pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? Porém, ainda sofre algumas críticas por parte dos imigrantes, como parte também da população. Por quê? Porque esse visto humanitário, ele acaba substituindo a condição dessa pessoa de refugiado, tá? E todas essas pessoas têm o direito de serem consideradas refugiados, tá? Bom, falamos da questão da entrada de estrangeiros no nosso território. E agora vamos falar da saída dos brasileiros para outros países. Então, é estimado mais ou menos que pouco mais de 3 milhões de pessoas tenham emigrado pelo mundo afora, tá? Quase metade desses 3 milhões vivem nos Estados Unidos, uma outra grande parte no Paraguai e em países europeus, com destaque aí para Portugal e Reino Unido. Vocês no material de apoio têm um mapa mostrando a emigração que ocorre no Brasil. Lá vocês podem entender melhor essa dinâmica, tá bom? Vamos falar dos migrantes africanos, tá? A gente tem um mapa lá mostrando os deslocamentos forçados em 2016, gráfico de pizza, tá? Que é mais fácil para visualizar. Percebam que os deslocamentos, eles ocorrem internamente em grande parte, tá? Então, na década de 70, inúmeros conflitos aí étnicos e políticos deram origem a fluxos mais ou menos contínuos de refugiados deslocados internos e migrantes em busca de oportunidades de emprego e estudo, tá? Embora a maioria absoluta aí dos que migram permaneçam dentro dos limites do continente africano, o fluxo dos que se dirigem aí para os Estados Unidos e principalmente a Europa tem chamado a atenção no mundo, uma vez que isso acaba trazendo alguns problemas também naquele continente aonde há uma onda de xenofobia ou até mesmo uma aversão a estrangeiro, tá? E essa preocupação as pessoas têm por N motivos, tá? Então, sejam eles por ter um maior número de pessoas utilizando serviços públicos de saúde, de educação, a questão da diminuição de oportunidades de emprego, enfim, por N fatores. Os imigrantes provenientes do norte da África na Europa em 1990 eram de 3 milhões. Em 2017 esse número subiu para 5 milhões. Então, da África subsaariana a mesma coisa, tem havido um aumento bem considerado aí no quesito emigrantes da África subsaariana e do norte da África para a Europa principalmente. A questão da urbanização na África, gente, antes da gente falar sobre o texto que tem aí no livro didático, vamos relembrar a questão do contexto de descolonização. Nós trabalhamos recentemente descolonização no continente americano e africano e a gente percebe que não somente a descolonização, mas como a escravidão também são fatores que a gente tem que levar em consideração para entender a dinâmica aí do desenvolvimento de cada país ou de cada território, de cada continente, tá? A África foi um dos últimos países a adotar a descolonização, aliás, o continente a ter a descolonização, desculpa, principalmente por parte aí da Inglaterra, bom? Porém, a gente também tem que lembrar que o surgimento das cidades no continente africano é muito anterior ao processo de colonização, até de milênios atrás, como exemplo, o reino de Kuxi, o Egito, tá? Bom, a maior parte das cidades africanas atuais surgiu durante ou após o período colonial. Atualmente, o continente é o que exibe as maiores proporções de pessoas vivendo em cidades, por incrível que pareça. Porém, gente, ao mesmo tempo, tá? Há um processo aí continental mais intenso de urbanização entre o ano de 1995 e 2015. A população do continente cresceu a uma taxa anual próximo de 3,5%, muito mais alta do que nos demais continentes, tá? Então, a gente percebe que há um crescimento aí do ambiente urbano e do número de pessoas que estão sendo atraídas para esses locais, tá? O processo de urbanização do continente africano vai se diferenciar dos demais em razão do papel apenas secundário exercido pela indústria, tá? Então, se eu tenho baixa produtividade industrial, poucas indústrias, eu tenho menos empregos e menos urbanização, tá? Vem aumentando aí o papel da agricultura na África. Então, há uma grande produtividade agrícola, tá? Aspecto que nos outros continentes é bem diferente, tá? No continente africano, muitas vezes, essas cidades ou até mesmo essas populações rurais aí são organizadas em torno do Estado. Uma vez que o setor público oferece os melhores empregos e salários e, por vezes, até os edifícios mais resistentes ou melhores, mais sofisticados, tá? Os serviços públicos e de saúde e educação se concentram nos centros urbanos e são praticamente pouco acessíveis aí nas zonas rurais e nas cidades menores ou nos vilarejos, que são muito comuns, tá? Na África. Então, a capital, as capitais, elas funcionam como um atrativo ou até mesmo como a única oportunidade de sustento dos jovens das zonas rurais. Então, a gente tem um mapa ali da população urbana em 2016 na África, na página 48, onde vocês podem entender onde há os maiores centros urbanos, tá? Nos países africanos, as favelas, elas têm diminuído em proporção da população geral, tá? Mas boa parte da população ainda vive aí em favelas e em zonas rurais, tá? Isso somado à ausência de uma economia efetivamente industrial vai evidenciar a peculiaridade da urbanização africana, ou seja, a manutenção econômica e dos vínculos econômicos e laços sociais com o campo, tá? Então, a vida rural é muito presente aí no continente africano. A gente tem ali um mapinha do Sudão do Sul, que foi o último país a ser reconhecido independente, né? Aí pela ONU. E esse país se tornou independente do vizinho ao norte, que é o Sudão, em 2011. E a partir de então, começou a surgir uma guerra civil em 2013. E até 2016 havia gerado aí 3 milhões e 300 mil deslocados à força para outras áreas do país ou para os países vizinhos, sendo a maioria aí composta por crianças e mulheres que são provenientes das zonas rurais. Certo? Migrantes americanos e africanos, quais as consequências das suas chegadas e das suas saídas? Bom, o continente africano, praticamente inteiro, e as regiões da América Latina e Caribe estão entre as que mais enviam fluxos de imigrantes internacionais, seja entre países da própria região ou continente, seja para países mais distantes. Em 2017, mais de 36 milhões de africanos saíram dos seus países. E aí, no texto, vocês vão ver aí a quantidade, mais ou menos, por continente dessa distribuição. Na América Latina e no Caribe, foram 37 milhões. Obviamente, a gente sabe para onde essas pessoas vão, né? Para países mais desenvolvidos, em busca de emprego, saúde, condição de vida melhor. E aí, a gente tem, lá na página 50, um gráfico mostrando o fluxo intercontinental de imigrantes internacionais em 2017. Então, lá vocês vão ver, ó, estou mostrando aqui com a setinha, que tem a quantidade e de qual continente para qual continente tem ido essas pessoas, certo? Em milhões ou em números, tá certo? Todos esses fluxos migratórios aí, que são tão diversificados e que se cruzam, acabam por provocar diversas consequências, tá? Tanto para os países que recebem as pessoas, quanto para os emissores, tá? Então, para a gente finalizar essa nossa análise das migrações de populações americanas e africanas, a gente vai ver dois aspectos que se destacam aí no debate mundial sobre os efeitos positivos e negativos da migração. Qualificação de obra, mão de obra e mercado de trabalho. Bom, nos países da América Latina e do Caribe, assim até como em países africanos, é muito comum a imigração de jovens que são formados com ensino superior para os países de economia desenvolvida, tá? Esse fenômeno a gente vai denominar de fuga de cérebros, tá? Então, a saída da mão de obra qualificada para buscar oportunidades em outros países. Por sua vez, esses países que recebem esses jovens obtêm uma ampla vantagem, já que não houve investimento nenhum por parte daquele país para bancar aí os estudos desses jovens, tá? Nos Estados Unidos e no Canadá, a chegada constante dos imigrantes latino-americanos, os caribenhos, ou em quantidade bem menor, os africanos, têm aspectos ambíguos, ou seja, parecidos. Então, alguns estudos estatísticos e econômicos são quase unânimes aí em apontar que os migrantes acabam melhorando de vida e os seus descendentes também alcançam padrão de vida e nível de renda muito melhor do que os próprios pais ao longo do tempo, tá? Então, acabam contribuindo para o crescimento econômico desse país da mesma forma que o conjunto das populações desses países que já apresentam aí uma tendência à produção ampliada da riqueza entre uma geração e outra. Entretanto, os migrantes muitas vezes acabam ocupando postos de trabalho de menor qualificação que aqueles que ocupavam aí antes no seu país de origem, tá? E por que que isso acontece? Essas pessoas acabam suprindo uma demanda daquele país, ou seja, de trabalhos, tipos de trabalhos, funções que a população daquele país não quer exercer. Então, eles acabam entrando nesse nicho aí de mercado para suprir a demanda do país e também acabar trabalhando, tá? Esse processo de imigração intensa também que ocorre nos países desenvolvidos ameniza um pouco o processo de envelhecimento das populações, tá? Em especial nos Estados Unidos. Por conta desse fluxo aí migratório intenso, constante, os Estados Unidos acabam apresentando, diferentemente da maioria aí dos países europeus, uma grande reposição da força de trabalho, ou seja, de pessoas economicamente ativas. Ainda que essas taxas de natalidade aí não sejam significantes aí nesse sentido, tá? Esses migrantes, eles também, emigrantes, imigrantes, migrantes, eles quando vão para outros países acabam passando por problemas com a questão da difusão aí, da questão cultural, da dificuldade de aprendizagem do idioma, a questão da xenofobia, a questão do racismo, tá? Isso tem gerado uma preocupação muito grande, tá? Principalmente pelos órgãos aí da anistia internacional, tá? Existem problemas de xenofobia nos Estados Unidos? Sempre existiram, só que pelo gráfico que a gente está vendo aqui do lado, parece que isso vem diminuindo ao longo do tempo, então as pessoas vêm acreditando aí que a força de trabalho aí, vinda de outros países, ela é muito importante para o desenvolvimento dos seus países. Vamos falar de algo que acaba sendo muito bom para os países, subdesenvolvidos os países aí, de onde saem as pessoas, principalmente América Latina e Caribe, tá? Então, a gente vai ver ali as remessas financeiras. O que são as remessas financeiras, tá? São remessas de dinheiro que as pessoas, quando saem do seu país, vão para outra, trabalham nesse outro país, mandam de volta para o seu país de origem para as famílias que ficaram lá, tá? Isso tem adquirido aí uma importância muito grande, tá? Por quê? Hoje, 574 bilhões de dólares é o valor de remessa por ano, tá? Ou seja, três vezes maior do que as ajudas oficiais ao desenvolvimento registradas, por exemplo, pelo Banco Mundial. Ou seja, constituir uma fonte de recursos mais estável que outros tipos aí de fluxo de capital externo, como investimentos privados e os programas de ajuda. A evidência desses impactos, essas remessas sobre as economias mais desenvolvidas, de onde sai a maior parte desse fluxo, são espaços. Então, na verdade, quando eu estou tirando aí 570 bilhões de dólares dos Estados Unidos e estão mandando, por exemplo, para o Brasil, isso para os Estados Unidos não tem muita significância, ou seja, não faz nem cosquinha, tá? Então, isso não altera a economia daquele país, mas para o nosso sim, porque isso acaba aumentando aí o nosso PIB, certo? Então, a gente tem ali, ó, as remessas financeiras em proporção do PIB em 2016. A gente vai ver ali em destaque alguns países do norte da África e outros da América Central e América Latina. Bom, para vocês fazerem em casa páginas 53 e 54 do livro didático, certo? E deem uma olhada lá no livro de atividades, tá? Para poder responder também. Então, a gente tem páginas 52, 53 e 54, certo? Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham entendido bem aí esse restinho da unidade, vocês têm atividades para fazer e se tiverem alguma dúvida a respeito do que a gente tem falado nessa unidade, é só mandar mensagem pelo positivo ou. Outra coisa, sugestão de filme para vocês assistirem aí sobre a questão da situação da África. O Menino que Descobriu Bem. Então, vale a pena, é bem bacana, certo? Valeu e até a próxima!